Música, mecatrônica, eletrônica, telecomunicações. Uma menina e menino, o que você anda lendo? Fala para a nossa galera. Eu estou lendo Lucila de José Galentão. Muito bem! E seu nome? Luciana. Luciana. Deixa eu ver esse aqui. Qual é o seu nome? Rafael. Rafael, o que você anda lendo? Qual as suas dicas de leitura para a galera que está curtindo o nosso programa? No momento, eu comecei a ler um livro do Sidney Sheldon, Escrito nas Estrelas, e acho muito interessante, porque ele aborda vários assuntos, geralmente assuntos que são meio que polêmicos. Tem alguém lendo uma coisa, outra coisa também que deseja passar para a gente? Essa pequenininha aqui, qual é o seu nome? Levanta aqui. Qual é o seu nome? Ana Lídia. Ana Lídia, o que você anda lendo? O que você indica para a galera? Eu gosto mais dos autores mais clássicos, tipo Machado de Assis. Vamos aplaudi-la? Você pode participar conosco, enviando o seu torpedo para o 94462672. Dê a sua dica de leitura também. E no decorrer do programa, se der tempo, a gente lê o seu recadinho no ar. Não esquece. 94462672. E agora com a nossa atração musical, depois eu quero saber se é a Dri Lê também, quais são as dicas de leitura. Com vocês, Dri Melo e Banda! Aplausos E agora com a nossa atração musical, depois eu quero saber se é a Dri Lê também, quais são as dicas de leitura. E agora com a nossa atração musical, depois eu quero saber se é a Dri Lê também, quais são as dicas de leitura. E agora com a nossa atração musical, depois eu quero saber se é a Dri Lê também, quais são as dicas de leitura. Agora com a nossa atração musical, depois eu quero saber se é a Dri Lê também, quais são as dicas de leitura. A CIDADE NO BRASIL 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 Diz A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, como podemos criar o hábito da leitura, Tenório? Eu penso que tem várias etapas. Eu penso que na família é o primeiro momento em que esse prazer pode ser despertado, né? Os pais devem incentivar e depois a criança vai pra escola. Na escola também eu penso que os professores devem incentivar a leitura e dessa maneira é que a pessoa vai adquirindo esse gosto pelos livros, né? Eu acho que é, primeiro, a família e depois a escola também. É claro que você termina encontrando o livro de várias formas. Às vezes é um amigo, uma pessoa próxima, um colega, um programa como o seu, de repente está falando aqui de leitura, muitos jovens vão se sentir motivados e estimulados a ler, né? Então, diretor, segunda perguntinha, rola o VT. Oi, meu nome é Isabela, tenho 17 anos. Qual a importância da leitura em nossa vida? Isabela, a importância da leitura é a seguinte, é que não dá pra viver sem ler, né? Eu acho que não dá pra viver sem ler. A leitura é fundamental. Como você falou, você lendo, você aprende as palavras, você adquire conhecimentos e informações. E, além do mais, a leitura alimenta o teu espírito, te torna uma pessoa melhor. É muito ruim, às vezes, você encontrar uma pessoa ignorante, despreparada, né? Que não sabe de nada, né? Pessoa que não lê. Quando você lê, você aprende muitas coisas. Aliás, a leitura também é uma forma de viagem. Quando você lê, você viaja pelo mundo encantado das palavras, né? Então, a leitura não é importante, a leitura é fundamental e é o alimento do espírito, é o alimento da alma. Tenório, quando você fala que os ignorantes, é tão triste ter uma pessoa ignorante, mas aí dá tempo, né, de um ignorante começar a percorrer algumas leituras? Olha, eu penso que, a qualquer momento da vida, uma pessoa pode mudar a sua história, sabe? A qualquer momento da vida, você pode ter 60 anos.